Para passar agora, sabe quem vai ser agora o novo executivo de futebol? Alexandre Matos. É, a Rádio Itatiaia acabou de dar. É o Alexandre Matos que está na América, né? É. Ele acabou de ir para a América Mineira e a informação que vem da Itatiaia é que ele vai ser o novo executivo. É que o último grande período do Cruzeiro, de vitórias, quando ganhou o Brasileiro, foi com o Alexandre Matos. Só que também foi naquele período que o Cruzeiro começou a entrar no rumo da crise que quase resultou na falência do clube e desembocou na compra pela SAF. Então o Cruzeiro talvez esteja pensando que com o Alexandre Matos ele vai montar de novo um clube vencedor que possa ganhar três vezes o Campeonato Brasileiro e tal. Mas também não custa nada lembrar o que aconteceu com as finanças do Cruzeiro naquele período. Mas só com relação ao Ronaldo, ainda bem, eu acho que ele acabou unindo o útil ao agradável. Eu acho que nessa discussão aí você e o Nori têm razão. Eu acho que o Ronaldo faz um bom negócio em talvez ganhar até mais dinheiro do que ele investiu dentro do Cruzeiro, vendendo a parte dele aí para o dono do supermercado lá, BH. E acho que ele tem de fato ali, Benja, outros negócios para explorar que não estão atrelados diretamente a comandar um clube. Porque, cara, o Ronaldo como presidente ou dono do Cruzeiro, ele tem muito mais a perder do que a ganhar. É igual o Zico quando ele foi dirigente do Flamengo. Cara, o futebol é muito ingrato, Benja. Qualquer coisa que você faça que não sai de acordo com o que o torcedor espera, que o torcedor ele imagina, por exemplo, quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro. Ah, o Ronaldo ele vai trazer com o nome dele jogadores aí extremamente renomados. O Cruzeiro vai voltar a ser uma potência brasileira. E não foi isso que aconteceu, cara. Porque é um processo de médio a longo prazo. É você reequilibrar o clube financeiramente falando. É você colocar o clube de novo, pelo menos durante um bom período na Série A, o time não ficar flutuando entre subidas e descidas. E nesse ponto, cara, o torcedor cria uma ilusão que o Ronaldo não pôde entregar. Então faz bem o Ronaldo, cara. Jogador de futebol, quando é ídolo, Benjamin, trabalha ali dentro, cara. Só das quatro linhas. Não tenta ir pra fora. Porque, cara, o futebol é um meio sujo. O futebol é um negócio que tem que... É muito interesse de muita gente que não presta. Então, cara, o Ronaldo tem mais a ganhar fora do Cruzeiro do que a... A perder mesmo, aí, do jeito que ele tá, vai como presidente e dono do clube.